11 horas e 48 horas, olha com que imagem que esse povo volta com esse bloco, minha gente. Brigadeiros de chocolate belga, feitos exclusivamente pela Lari. Pela Lari. Pela Lari, né? Você enrola brigadeiro também ou só a Lari que enrola? Eu enrolo também, Marçã. Enrola? Eu faço também, enrolo. É, tem que enrolar, né? Minha irmã ajuda, sim. Telefone pra contato, pra encomendas. 993-44-9227. E pra você que deseja encomendas pra essa festa de fim de ano, só até amanhã, hein, pessoal? Três caixas de brigadeiro, mais um bolo vulcão por apenas 50 reais. Nós trabalhamos com entregas e você também pode retirar lá na nossa cozinha. Lembrando que você que tá em casa, ligando pro 3307-3950, vai levar um bolo, vulcão de leite ninho e duas caixas de brigadeiro de chocolate belga, que é uma delícia também, tá? 3307-3950. Não diga alô, diga se a brigadeiria é difícil, é comer só um. Daqui a pouco a gente faz o sorteio. Obrigada, viu, Lucas? Obrigado a você, Marçã. Fica aí segurando com a gente aí, tá? Hum, ah, esse bolo com café com leite, minha gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, você que tá acompanhando o programa da Comunidade. A gente segue aqui com o nosso programa e traz pra você que tá aí do outro lado mais uma notícia de polícia. A Polícia Federal apreendeu meia tonelada de maconha do tipo skunk escondida em uma embarcação no Rio Solimões. O dono do barco foi preso. Óbvio, já chega a pelo menos 10 toneladas a quantidade de drogas apreendidas esse ano pela Polícia Federal. Só pela Polícia Federal, lembrando que no dia 21 a Polícia Civil fez apreensão de quase duas toneladas. Quem traz os destaques pra gente, os detalhes dessa história toda pra gente é o Juscelio Paiva na tela. Pois é, Marçã, ao todo foram apreendidos 808 quilos de maconha do tipo skunk. A droga estava escondida no porão de uma embarcação que navegava pelo Rio Solimões, nas proximidades do município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. O dono da embarcação, que foi identificado apenas como Ceará, ele foi preso e levado para a sede da superintendência da APF, aqui na capital, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Além do entorpecente, a polícia também apreendeu um pescado que foi doado para uma instituição de caridade. Agora, Marçã, vale lembrar que na semana passada, a Polícia Civil já havia apreendido mais de uma tonelada de drogas e também dois fuzis em uma embarcação nas proximidades do município de Anuri, também no interior do Amazonas. O que demonstra aí o poderio do narcotráfico para transportar entorpecentes nos rios aqui da nossa região. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Essa é a grande dificuldade que nós temos, a grande dificuldade que a Polícia Federal encontra para poder coibir o tráfico de drogas, que é justamente os nossos rios, esse tráfico internacional de entorpecentes. Porque monitorar os nossos rios não é fácil. É uma grande extensão de área. A gente sabe que os traficantes internacionais utilizam os nossos rios para poder fazer com que as drogas passem pelo Amazonas e vão para o mundo inteiro. É importante dizer, não é só para trazer droga para o Amazonas, não é passar por aqui e ir para o mundo inteiro. Mas a Polícia Federal está fazendo um bom trabalho. Salva de palmas para a Polícia Federal. 11 horas e 51 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, a gente muda de assunto. Cadê a freada, Ricardo? Cadê a freada? Liga de assunto que tem a notícia agora de qualidade de vida. Vem cá comigo. Olha só, a gente que é mulher tem que se prevenir contra a osteoporose. Sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso você não pode tomar qualquer cálcio. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Olha aí esse depoimento. Teve um tempo que eu tinha muita dor nos ossos, na bacia, na coluna. Aí uma amiga do grupo de caminhada me falou do calcitrã. E eu resolvi experimentar. E percebi que as dores foram diminuindo, diminuindo, até eu não sentir mais nada. Calcitrã é bom mesmo. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Olha só, gente, deixa eu aproveitar para mandar um beijo para a Manu. Manu, que hoje veio visitar a gente, está aqui nos nossos estúdios. A filhinha de nossa querida Karina Amazona, Manu Amazona. Vem cá, Manu. Vem cá, amor. Vem cá, Manu Amazona. Vem cá. Vem cá. Ai, meu Deus, ela vai arrancar o braço da boneca, gente. Não pode, amor, esportejar a boneca, não. Olha ali na câmera. Olha ali, ó. Dá tchau. Tchau. Não quero papo, não. Ela está com fome, né? Está com sono também? Você queria tomar café e não tomou? Foi, amor. Deixa eu contar para você um segredo. Tem um panetone alpino ali embaixo da mesa da tia Nilza. Pode comer à vontade, não tem problema não. Tá bom, amor? Vai lá. Karina está autorizada a pegar o panetone alpino. Ela come? Pode comer o panetone da tia Nilza. Vai. Vai, ela não deu para a gente, vai ter que dar para a criança agora. Olha, você que tem do outro lado do seu loja, olha assim, tem dois minutos. A pergunta é a seguinte, vou dizer aqui, hein? A pergunta é a seguinte. Qual é a loja que dá prêmios no quadro aqui do programa Na Minha Casa Agora? Lojas Salmo 91. Presta atenção. Vamos voltar de volta para o Nova Cidade com o Emerson Santos que vai fazer essa pergunta. E só vai ganhar prêmios quem responder direito. Emerson. Estou ouvindo diretamente do Nova Cidade, minha amiga Márcia Asmar. Agora eu quero dar um recado bem bacana para você. Você, minha amiga, meu amigo, que quer economizar nesses dias. Ano novo está chegando aí. E eu tenho uma dica do bazar para você que está acontecendo hoje. Isso mesmo. Na Kia Import Martins, ali na Torquato Tapajós, antes do retorno do bairro Santos Amor, você vai encontrar lá mais de 60 lojas com descontos reais de até 70%. Então, um convite bem legal para você comprar o seu look de ano novo, aquela roupa que você tanto quer, aquele look, aquele acessório, artigo de presentes e muito mais. Você encontra na Mega Distrito. Liquida Tudo. Bazar para você. Hoje e amanhã, sabadão, para você comprar tudo em um só lugar. Agora é o seguinte, para falar da melhor loja de Manaus, Variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho, utilidades do lar, material escolar e muito mais. Você sabe o endereço certo da sua economia. Tem nome, Variedade Salmo 91. E na terça-feira, agora, estaremos ao vivo na loja da Cidade de Deus, do Baixo Cidade de Deus, ao vivo, fazendo um mega sorteio da loja Variedade Salmo 91. Agora, Márcia, é o seguinte, daqui a pouco eu volto, porque eu já estou sentindo cheiro de comida e eu estou querendo, é claro, distribuir os pés da loja Variedade Salmo 91, mas é contigo aí no estúdio, minha amiga. Obrigada, Emerson. Vixe, minha Nossa Senhora. Marcos, nosso editor, gente, terror, hein? É o terror aqui, viu? Ah, era da boneca, não era ele que estava querendo vender a roupinha da boneca, nem era ele, tá? Marcos, tu dá os recados das pessoas direito, viu, Marcos? Edu, repete o telefone aí, que eu disse o telefone errado, mas é normal da minha parte fazer isso. Olha, é o 92-DD-981-15-8547. Eu posso mandar beijo aí? 8-5-4-7, mande beijos. Vou mandar um beijo para a galera que está assistindo a gente aí, o pessoal lá da Fuga de Lula, o pessoal lá da Amazônia, que está assistindo a gente aí também, o pessoal da Planeta Corpo, tá bom? Que é lá a nossa academia, e a parou de barba jovem, que cuida da barba dentro do Guedes. Vixe Maria, ele pode até o Guedes. Acho que ele chega com a barba feita aqui, ele chega. Né, Edu? Menos gordo, mas a barba... Tá ótimo, vai cantar, qual é a música? É, tô solteiro de novo. Por que tu não fez aquela alegria? Ah, é, para com isso, vai dar briga. Réveillon, gente. Não quero ninguém cantando essa música, só ele, mentira, canta todo mundo também. Só alegria. Vamos usar isso, hein? Vamos pintar vale, daqui a pouco a gente volta com a música Tô Solteiro de novo, do Safadão, tá? E vai só cantar. É do Safadão. Toca aí. Simbora! Pra lembrar nosso amor. Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Renuncindo em mim e meus amigos na balada Eu tô dando sorvete e eles bebendo cachaça Olha, meu amigo, pois não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Vem, vem Pra meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora, bebê Eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Tava ficando doido Bora, bebê Eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Tava ficando doido Bora, bebê Eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Tava ficando doido Bora, bebê Eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz tudo pra mudar Só que veio errado e deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando um sorpetinho e os bebês de cachaça E olha meu amigo, pois não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Com meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, tava ficando doido Para beber, eu tô solteiro de novo